Bom, gente, vamos dar início a mais uma conversação aqui para o canal Mente Aberta, onde essa conversação terá como tema o abusador narcisista. Uma conversação voltada aí para o relacionamento abusivo, e de modo específico, atentando-se ao abusador narcisista, que tem aí a característica narcisista, que é tipificado como sendo, como tendo aí as suas ações e atitudes aparelhadas pelo narcisismo, entende? Então, para que eu possa entrar nas caracterizações do abusador narcisista, de modo propriamente dito, eu acho interessante contextualizar. De onde veio o termo narcisista? Do que se trata o narcisismo? Então, é importante se ater ao conceito, tá? Para que a gente possa entender esse modo de funcionamento, no que diz respeito a uma abusividade que vem a ser aí executada por um agente narcisista, entende? Então, o narcisismo vem do mito de narciso. Freud, lá, ao desenvolver a psicanálise, ele nota certas atitudes por parte da criança, e aí vem os estudiosos e as observações voltados para tipos de comportamentos que vem aí a remeter à história do narciso, que trata-se de um mito. Então, por isso, Freud vem aí a nomear esse comportamento como sendo um comportamento narcisista, entende por quê? Porque é algo muito similar à história de narciso. Do que é que se trata a história de narciso, né? Pois bem, o termo em si, narciso, narcisismo, o conceito em si do termo narcisismo, narcisista, confere a um amor excessivo. Um amor excessivo de uma pessoa por ela mesma. Aí isso dá-se o nome de narcisista ou narcisismo, entende? Então, narciso, atentando-se aí à história do mito, era um rapaz muito belo. Era um rapaz que chamava atenção por sua beleza, entende? E aí ele desprezava tudo que não era a extensão dele, sabe? Ele era realmente voltado para si mesmo, entende? E aí, inclusive, até as mulheres que, na dada época, e vale frisar aqui o mito, é uma história, como é que eu posso dizer? É uma história que não é real, mas contada para explicar determinados feitos da realidade, determinados comportamentos da realidade, entende? Então, o narciso, ele, inclusive, desprezava. Ele desprezava as ninfas, né? Isso porque ele achava feio tudo que não era a extensão dele, sabe? E aí ele desprezava o amor dessas ninfas, sabe? Ele menosprezava esse amor porque o amor dele por ele mesmo era bastante excessivo, entende? Pois bem, eu sei que a história conta, a história mítica conta que Narciso, ele morreu, né? Porque ele nunca tinha visto a imagem dele. E aí, de repente, quando ele aproxima-se de um rio, um riacho, né? E aí ele vê a imagem dele, ele visualiza a imagem dele refletida ali nas águas daquele rio. Ele se apaixona e ele tenta tocar aquela imagem porque, na percepção dele, aquela imagem não é ele, entende? É algo à parte dele, mas aquela imagem trata-se de ser ele mesmo. Ele tenta pegar aquela imagem, ele tenta beijar aquela imagem e ele cai no rio e morre afogado, entende? Ou seja, o amor dele por ele mesmo o matou, o afogou e acaba sendo um amor tão tóxico, né? Que, assim, reflete essa toxicidade para as pessoas que por ele se encantam, entende? Que por ele se apaixonam, sabe? Então, o que é que acontece? Freud, ele percebe, na fase da infância, né? Um comportamento autoerótico, digamos assim, né? Chega o momento em que a criança, ela tem um comportamento de, como é que eu posso dizer? Ela tem um comportamento de supervalorizar o seu próprio corpo, sabe? De, assim, de ter um certo erotismo com o próprio corpo. Isso é normal, dessa determinada fase. Eu não vou me aprofundar as fases, né? Porque isso aí é outro assunto. Mas, enfim, chega em uma determinada fase que ela se volta muito para ela mesma, para o corpo dela, para as suas áreas erógenas, onde ela toca e sente o prazer sobre essas determinadas áreas erógenas. Então, Freud, ele vai dar a isso o nome de narcisismo primário e ele vai dizer que isso é uma fase natural da criança, sabe? Mas aí, chega o momento em que a criança vai sair dessa fase. Dessa fase de ter o seu amor centrado no seu próprio corpo. Vai chegar o momento que ela vai sair dessa fase e vai direcionar esse amor para outro objeto. Ela vai ter o outro como seu objeto de amor e não o próprio corpo dela, entende? Mas o que é que acontece? Alguns seres humanos, eles ficam presos a essa fase, a esse narcisismo, a esse amor autoerótico, digamos assim. E com isso, essas pessoas tendem a desenvolver o que chamamos de transtorno de personalidade narcisista, entende? Então, do que é que se trata esse transtorno de personalidade narcisista? Pois bem, isso aí trata-se de uma afecção mental em que a pessoa tem uma ideia exagerada de sua própria importância, entende? Ou seja, as pessoas, elas acabam se munindo de tanto amor por si mesmo que elas passam a ser para elas mesmas a pessoa mais importante do mundo de modo muito patológico. De modo que tudo aquilo que é diferente dela, o que pensa diferente dela, sabe, acaba sendo uma afronta para ela, entende? Então, as pessoas, isso é uma afecção mental, sabe? E pessoas que são munidas por essa afecção mental, por esse transtorno, essas pessoas sofrem com esse problema, né? Por quê? Porque acabam tendo dificuldades de se relacionar, sabe? Porque elas, de fato, expressam muitas irritações quando são contrariadas, entende? E, assim, são pessoas que tendem a se supervalorizar demais, a supervalorizar as suas opiniões demais. Então, elas tendem a fazer de todas as outras coisas, a parte dela, uma extensão dela, sabe? É realmente um narcisismo muito patológico, entende? E eu acredito que todo ser humano, ele tem um certo narcisismo, sabe? É impossível não ter. Todo ser humano tem um certo narcisismo, um certo grau de narcisismo. Mas, a partir do momento que isso começa a ser tóxico, a ponto de você não conseguir ter uma relação saudável com o outro, né? A ponto de você não conseguir ter uma relação saudável com alguém que pensa diferente de você, ou que se comporta de modo diferente daquilo que você espera, e isso traz uma irritação drástica, e isso traz uma... A pessoa se sente altamente contrariada, então pode-se dizer que isso aí já é algo patológico, sabe? Isso aí já deixa de ser algo que é inerente do ser humano para se tornar algo patológico. E aí é uma caracterização muito comum, sabe? Dos abusadores narcisistas, né? Dos abusadores narcisistas que se relacionam e querem fazer da pessoa amada uma extensão de si mesmo, sabe? Ou seja, se supervalorizam tanto que o outro tem que ser exatamente como ele acha que o outro deve ser. Se amam tanto, sabe? Que ele precisa ser para o outro o objeto de maior prioridade, entende? Se supervalorizam tanto que eles não aceitam que o outro tem a sua própria vida, no sentido de que tipo, tá, a gente tá vivendo uma relação aqui, né? Uma relação, ela é munida pelo nós. Mas antes do nós, existe o eu e o tu. E esse eu e esse tu precisa viver suas individualidades. Porque é isso que faz com que a relação, ela seja saudável, entende? Mas aí o narcisista tende a prender o tu no eu, fazer do tu uma extensão do eu. E tende a querer que o outro viva em função desse eu. Tende a querer sequestrar a subjetividade do outro. Tende a querer a colocar o outro em uma redoma, sabe? Em uma redoma de tal modo que o outro não tenha, não venha a ter a sua própria vida. A vida do outro é totalmente sucateada pelas ações desse sujeito narcisista, entende? Então, o outro não pode fazer uma faculdade em paz, o outro não pode trabalhar em paz, o outro não pode se relacionar socialmente, né? Porque esse sujeito narcisista sente-se altamente contrariado, altamente irritado. E sim, tende logo a dizer que o outro está o desprezando, está, enfim, colocando em último lugar em sua vida. E ali tende a começar uma chantagem emocional, né? No sentido de que tipo, ah, você não me ama mais, né? Porque você dá mais importância a tal coisa e a tal coisa, sabe? Você dá mais importância a sua família. E aí esse sujeito narcisista tende a afastar, né? A pessoa com a qual ele se relaciona da própria família, entende? Porque ele não consegue uma relação saudável com a família dessa pessoa. Se caso essa pessoa tem, venha a ter uma relação de muita proximidade, de muito amor, de muito carinho. Então ele se sente menos para a pessoa e com isso ele tende a querer afastar a pessoa da família, sabe? Eu já vi muitos casos assim, de modo predominantemente, relatos de mulheres, né? De dizer, ah, eu não posso nem ter uma relação de proximidade com a minha família, né? Porque ele não deixa, ele não deixa que eu saia só, sabe? E eu chamo para ir, mas ele não quer ir porque está sempre muito ocupado. Então, de fato, o sujeito narcisista, ele tende a acorrentar a pessoa, a vida da pessoa, a sua vida, sabe? E tende a querer ludibriar o outro a tal ponto que o outro venha a fazer dele o seu principal objeto de amor. E isso é feito quando ele, esse feito, ele é muito acentuado quando ele consegue isolar a pessoa de todo o mundo, entende? Então, assim, é realmente um sujeito muito conturbado, é realmente um sujeito muito tóxico mesmo, de verdade. Porque ele tende a querer sequestrar a subjetividade do outro, a singularidade do outro, a vida do outro. Como eu falei, de modo que o outro passe a viver totalmente voltado para ele, sabe? E assim, como eu disse, todo ser humano eu acho que tem um certo grau de narcisismo, sabe? Todo ser humano tem esse certo grau de narcisismo. É inerente, sabe? É inerente. Mas, assim, existem pessoas que, quanto a isso, são altamente patológicas, sabe? E acabam causando um dano muito, um dano psicológico, emocional, né? Muito sério à vida do outro, entende? Então, assim, na próxima sessão dessa conversação, porque tratando-se dessas conversações, eu sempre divido os vídeos em duas sessões, né? Daí eu vou trazer, de modo mais acentuado, essas caracterizações, os movimentos do sujeito narcisista, tá bem? Pois bem, é isso, gente. Aqui, no comentário do vídeo, em destaque, você vai encontrar informações adicionais, como o meio de contato comigo, que é por e-mail, mas você encontra também o meu Instagram. Eu uso muito o Instagram, né? Para gravar vídeos, para o IGTV, para também estar disseminando informações. Quem quiser me seguir, o Instagram vai estar aí no comentário do vídeo, em destaque. Bem como você vai encontrar meus demais canais aqui no YouTube, o canal Amálgama e o canal Sops Canálise, tá? Caso você tenha o interesse, me segue lá também nos meus demais canais, certo? E é isso, gente. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês, mais uma vez. E como eu disse, fiquem ligadinho na próxima sessão, porque aí eu estarei falando de modo mais contundente sobre as caracterizações, os movimentos de um abusador que tem aí a personalidade narcisista de modo patológico, sabe? Você vai ter a percepção do movimento, dos movimentos desse abusador, né? A ponto de você o identificá-lo, caso você esteja vivendo uma relação aparelhada por essas caracterizações, ou se algum dia você se deparar com um sujeito que venha a ter essa personalidade munida por essa caracterização narcisista muito patológica, né? Daí você vai poder identificar isso com um pouco mais de assertividade, tá bom? É isso. Obrigado e até as próximas gravações.